Ela é a nossa figura, essa figura né, ela, ele é vilão ainda né, ele né, é vilão de para a gente né, ele é da coleção Marvel, na verdade não, ele é da coleção Imaginext né, ele, eu acho que ele não lembro dele, só lembro que ele vinha no T-Pack né, ele, acho que é Babu, acho que é isso o nome dele, é, ele, é, vou falar né, ele, a pintura dele é bem bonita né, a gente vai ter, ele, a Red Scoot né, uma Red bem bonita né, uma Red mesmo de Alien né, foi a T-Pack tá do Super Saiyai, Xeo Ranger, a gente vai ter essa boca né, parece meio que de monstro, essa, esse coisa né, esse, parece, sempre, achei parecido com o de, soldados sabe, o Romano, alguns dos soldados né, da, da, dos soldados né, que usavam, isso aqui, é, vai ter uma bea né, essa vira bem na luz, vai ter aqui também, essa bolsa que ele leva as comidas dele, o lanche dele, né? Então, vamos ver, ela não sai, tá? Então, ela não sai, não sai, tá? Aqui parece muito a roupa do Shrek, né? Parece meio que uma, é um couro, né? É, é uma pintura bem bonita, né? O sapado, né? O pé dele é bem grande, né? Tem um sujo aqui, pé de monstro mesmo, né? E aqui, um matel, é, olha, a articulação está, vai ser bem limitado. Então, a cabeça não mexe, porque, por causa dessa, esse é o, a, a abertura vai ser isso aqui só, vai conseguir, ó, então, a abertura vai ser isso aqui, Vou fazer isso aqui, ó, essa alimentação, vai gerar só isso aqui, ó, então, essa reação aqui, ó, então, vai gerar só isso, então, é assim, ó, só isso, gerar, então, aqui, ó, Então, só assim, ó, então, só gerar assim, só vai gerar assim, ó, você vê que ele, assim, não tá, e perna, ó, mexe só um pouquinho, ó, você vê que ele só fica assim, ó, ele não vai mexer muito a perna aqui, ó, E também, vocês estão vendo, né, aquele, mas eu preciso deixar ele parado mesmo, assim, ó, na coleção. E aí, galera, shvack, tchau!